Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou eu te dizer Que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou eu te dizer Que vai acontecer No tempo dEle Deus mandou eu te falar Que tudo vai passar Deus mandou eu te falar Não chore Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme não Que tudo vai passar Tudo vai passar Basta você crer Ele cuida de você não dorme Que tudo vai passar E tudo vai passar